O profeta Isaías mostra-nos que Jesus Cristo foi para a cruz como um cordeiro que se conduz ao matadouro. Ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Mas o Senhor quis deixar-nos as suas últimas palavras já pregado na cruz. Sabemos que as últimas palavras de alguém antes da morte são aquelas que expressam as suas maiores preocupações e recomendações. A igreja sempre guardou essas sete palavras com profundo amor, respeito e devoção, procurando tirar delas todo o seu riquíssimo significado. E assim seguimos com as celebrações da Semana Santa, no seu segundo dia com a celebração da meditação das sete palavras de Jesus. Fieis, sedentos da palavra e para viver cada passo de Jesus até o Calvário. Na Catedral de Santana, Fieis se reúnem junto com o nosso bispo, Dom Francisco Edmilson, para celebrar mais um marco dessa Semana Santa. Após a homilia, o ápice dessa celebração acontece com a entrada da cruz, conduzida pelos jovens, e assim o presidente da celebração recorda as sete palavras de Jesus, fazendo-se memória o significado dessa solenidade. E você acompanhou tudo comigo sobre essa solenidade. Semana Santa é aqui na Casa Mãe da Diocese de Xanguá. Santana News, para você.